Ergue agora a cabeça Não fique triste Ou não, por que parar tão cedo assim? Até disse, Deus se esqueceu Mas ele não esquece os seus Pois ele está contigo aí Deus já mudou teu cativeiro E prendeu o devorador Ergue agora a tua cabeça Vem tomar posse da vitória A tua bênção já chegou Se você cair, ele te levanta E se chorar, ele te consola Quando oprimido ele te liberta Ele é Deus de ontem e de agora Declara que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da firma de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Se você cair, ele te levanta Ouça a corrente caindo no chão 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 Pois a vitória é tua É tua, é tua, é tua A vitória é tua Se você cair, ele te levanta Ele se chorar, ele te consola Quando oprimido ele te liberta Ele te liberta Declara que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da firma de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Você está livre até pra voar Vou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua, é tua, é tua A vitória é tua Deus mandou eu te dizer Deus mandou eu te dizer Deus mandou eu te dizer Pai, agora te soltei Ergue a cabeça Ergue a cabeça É tua, é tua, é tua, é tua É tua, é tua, é tua, é tua, é tua E Sua, é tua, é tua, é tua, é tua... O que é isso?